O Léo tá de volta com a gente, o Léo que tá lá na OAB acompanhando a coletiva da OAB sobre esses dois casos aí de atentados contra advogados, um deles infelizmente morreu, o outro está internado. Léo, é com você. Olha, Fernanda, a gente acompanhou aqui agora há pouco, eu e os colegas de imprensa, essa coletiva de apresentação dos últimos levantamentos sobre esses dois casos, onde infelizmente, como você disse, em Alexânia um advogado morreu, foi assassinado, e outro caso dessa tentativa de assassinato aqui em Goiânia, também no último sábado. Olha, a delegada Silzane Bicalho, ela fala sobre a motivação, né, sobre as primeiras respostas aí, em que eles conseguiram apurar pra poder chegar e entender melhor o que foi essa motivação. Vamos ouvir. É, assim que a gente teve notícia, né, do crime, nós fomos até o local, foi onde nós conseguimos lá, o celular da vítima tava próximo ao corpo, a gente conseguiu a senha com a esposa dele, e a gente identificou o autor que estaria agendando com ele ali naquele local do crime. Ele manda as mensagens, falando, não, já estou aqui no local te aguardando. Também teve duas testemunhas que viram o momento em que ele para a caminhonete e logo chega uma moto vermelha, há os disparos de arma de fogo e a moto sai em fuga. Assim que a gente conseguiu juntar essas peças, conseguimos identificar, né, o suposto autor, e fomos até a residência dele. Só se tava a esposa no momento, ele não estava lá, ela informou que ele estaria na casa, possivelmente na casa da mãe dele, que é próximo ao local do crime, pra onde a equipe se deslocou. Lá chegando, ele, no momento que a gente fez lá a abordagem, ele até mentiu a identificação, falou que Gilberto seria o irmão dele, não ele, mas, né, nós conseguimos lá identificar que realmente era ele. A todo tempo ele negava o crime, ele tava sob efeito de drogas, informando-se que ele tava sendo preso, né, pelo crime de homicídio. Ele tentou se desensilar, ele não permitiu ser algemado, foi o momento que teve que efetuar um disparo na perna dele, pra que ele fosse contido. E, a todo momento, ele negava o crime, negava o crime, mas aí nós já tínhamos todas as informações, né, foi quando ele foi conduzido pra delegacia. Pois é, Fred, Fernando, e durante esse tiro que acertou a perna dele, outras pessoas que lá estavam nesse local, trocaram tiros com a polícia, segundo a polícia militar, e aí, dois acabaram morrendo ali no local. Vamos continuar acompanhando o que diz a delegada sobre esse crime. Então, a princípio, nós não sabíamos sua motivação, logo, a gente soube que ele tinha tido uma sentença condenatória, que ele foi comunicado uma semana antes, né, que o advogado, o doutor Charles, era o advogado dele nesse processo, e também a esposa dele na delegacia disse que eles teriam tido uma discussão na noite anterior, que ele era extremamente ciumento, o autor, e que ele teria indagado e ela teria contado pra ele que em 2019 teria ficado com o doutor Charles. E aí, que ele teria ficado transtornado, que usou cocaína a noite toda, e que de manhã saiu. Ela não sabia, né, que ia terminar essa tragédia. Bom, a gente acompanha aqui agora, nesse momento, acabou de falar com a gente o presidente da OAB, o Rafael Lara, e ele dá detalhes de como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está atuando nesse caso. Em ambos os casos, ela acompanhou diligentemente as duas operações. Em Alexânia, o presidente da subsessão de Alexânia, juntamente com a comissão de prerrogativas do OAB, de imediato entrar em contato com a polícia militar, com a polícia civil, que agiu rápido, foi exemplar na investigação e conseguiu, de forma muito eficaz, desvendar e chegar ali aos suspeitos terem cometido esse crime. A apuração do crime ainda está sendo investigada, o que envolveu, e nós falamos sempre para a advocacia dos cuidados que nós temos que ter, mas precisamos entender e perceber o quanto a Ordem dos Advogados do Brasil, ela está presente em todos os momentos, para acompanhar, não apenas na diligência inicial, para chegar ao autor, para se efetuar a prisão. A Ordem dos Advogados do Brasil vai se habilitar, em todos os dois casos, ela vai acompanhar tanto o inquérito, quanto a eventual ação penal, em se confirmando aí a relação, que existiu uma relação de advogado-cliente, no autor do homicídio de Alexânia, e a Ordem só vai descansar quando ele for efetivamente punido com uma condenação criminal transitada em julgado. Nesse caso de Alexânia, o que chama a atenção é como esse assassino, ele atraiu a vítima até esse local ermo, segundo o que foi apurado pela delegada, que teve acesso ao celular desse criminoso, foi encontrado lá mensagens, como por exemplo, como que está o time, como que está o Flamengo, e eles conversando, mantendo um papo ali, um diálogo, para ele então conseguir atrair essa vítima até esse local e cometer esse crime. E aí foi perguntado sobre essa vulnerabilidade do profissional, de quem atua na Ordem dos Advogados, quem é advogado, e aí a gente perguntou para o Rafael Lara sobre o porte de arma, e ouvi a opinião dele sobre esse porte de arma. Vamos ouvir. O porte de arma é um tema federal, um tema inclusive que nessa semana, quando se foi reconhecer a atividade de risco do Ministério Público e da Magistratura, foi realizado uma alteração no projeto de lei, uma sugestão de emenda ao PL, que foi rejeitado para a inclusão da advocacia como atividade de risco, ao AB Goiás, em seu conselho seccional, já opinou dizendo que a advocacia é uma atividade de risco e encaminhou ao Conselho Federal para a pauta.